A boca apresenta um vestíbulo de entrada formado entre os lábios, bochechas, gengivas e dentes, no qual fica situado o alimento enquanto mastigamos. A cavidade bucal propriamente dita está situada atrás dos dentes e gengivas e nela se aloja a língua. A língua é formada por um importante número de músculos que permitem a ela realizar duas funções. Deslocar-se para facilitar a primeira fase da deglutição dos alimentos e se situar em diversas posições sob diferentes formas para articular os diferentes sons que compõem a linguagem. A língua se encontra recoberta por uma série de relevos de diferentes tamanhos conhecidos como papilas. Nela se encontram as células especializadas em captar os quatro sabores básicos. Salgado Ácido Amargo A partir dos diferentes sabores é confeccionada no cérebro a percepção do sentido do paladar, o qual nos permite discriminar entre os diferentes sabores e aceitar ou rejeitar os alimentos que comemos. A boca se comunica por trás com a faringe, na qual se encontra situado o véu do palato e as amígdalas. O véu do palato se move para cima quando comemos, impedindo que o alimento vá para as fossas nasais e, quando falamos, para pronunciar certos sons orais. As amígdalas têm o tamanho e a forma de amêndoas. Formam parte do primeiro escalão do sistema defensivo do organismo. Na sua superfície podem ser observados alguns pequenos orifícios que conduzem ao interior de algumas criptas. Nas crianças pequenas, as amígdalas possuem um tamanho notável devido ao fato de que o seu trabalho é muito intenso para reconhecer a infinidade de elementos exteriores com os quais entramos em contato e que são armazenados na memória imunológica. Com a idade, o tamanho das amígdalas se reduz ao diminuir a importância do seu papel, dado que a maioria dos agentes estranhos já foram identificados durante a infância. Não existem apenas amígdalas nos lados da faringe, mas também há uma situada na parte posterior do nariz, que conhecemos como adenoides. E outra na base da língua, amígdala lingual.